Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Aquele vídeo que eu adoro fazer, SBS, pergunta feita por você, respondida porque não tem gabarito nenhum Quer mandar sua pergunta? Fácil, simples, os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário Manda aqui pra comunidade do canal e um pro meu Instagram, tem post fixo pra você deixar a sua perguntinha pra ela sair daqui em vídeo Se quiser conversar comigo pelo Instagram, é o caminho mais fácil, bora lá responder essas perguntas perguntosas que estão ficando cada vez mais difíceis E dirigido por você e sua família Bora lá, sempre começo com a pergunta que tem mais like pela comunidade do canal, mas hoje eu vou inverter Vou começar pela última pergunta a colocar aqui pra todo mundo ter chances de participar, obviamente E é do Roronuazoro que deve ter se perdido em algum rolê aleatório e acabou aqui Deixando uma pergunta pra gente Na abertura do episódio 935 do anime, Zoro é mostrado com a suposta espada Ema, ela mesmo? Então galera, eu quando produzo vídeos do anime, eu me abstenho de dar spoilers do mangá Eu respeito quem só vê o anime e eu não gosto de estragar a experiência das pessoas Por isso que eu não fiz uma análise desta abertura Pra quem leu o mangá e viu aquela abertura e falou Uau! Deram um monte de coisa aqui, um monte de spoiler Mas só spoiler, desde que você coloque um contexto no que está aparecendo ali E mostre pra uma pessoa que não conhece No caso, quem só vê o anime Então vocês podem notar, quem acompanha aqui nos episódios do anime Quando eu faço review, eu faço review sem dar spoilers Mas eu acrescento algumas coisas a mais pra quem vê o mangá também que possa interessar Então a gente debate um pouco sobre haki, sobre escolhas, sobre amadurecimento de personagens Sobre a escrita do Oda Então eu divido em dois pontos O vídeo de review do anime, pra quem já viu o mangá Nesses pontos novos que eu adiciono E pra quem só vê o anime, eu não dou spoiler do mangá Perfeito? Mas respondendo a sua pergunta, sim, é Se você não quer esperar pra descobrir É a Emanacin, seus demônios Vocês não gostam de esperar e querem que eu fale o que tem lá, não tem Eu não acho legal, tá galera? Fazer um vídeo comentando spoilers Já fiz alguns antes, não gostei muito da experiência É ruim, né, spoiler? Algumas pessoas não ligam Eu não ligo, eu leio spoiler do capítulo do mangá Até porque eu trabalho com isso Mas eu respeito a grande maioria do pessoal E eu vou pegar mais uma aqui, das últimas Do Lucas Silva Quando o Jess Drake se transforma em um dinossauro Ele fica com os olhos muito parecidos Até igual com os olhos do Mihawk Você acha que tem alguma relação entre os dois? Por que eu peguei essa pergunta? Porque é uma pergunta muito interessante Geralmente, cara, eu acho mó covardia Algumas postagens de sites, blogs, perfis Porque eles pegam umas coisas e induzem os fãs ao erro Você certamente já viu uma montagem Que tá Hakuba, Mihawk e Insama Todos com olhinho amarelo, perfeito, né? Você já viu essa postagem? Tenho certeza Só que essa postagem do Insama de olho amarelo É um fanart A galera corta a assinatura de quem fez E coloca ela como se fosse uma cor canônica Os olhos de Insama são vermelhos Perfeito? Então isso eu não gosto Eu não acho isso legal Quando mostram para os fãs A galera às vezes me manda isso e fala Puta, caiu no beijo Beleza Enfim Essa parte do Jess Drake Do Hakuba Olhos do Mihawk O que é esse olho amarelo, galera? Barba branca mostrou Big Mom mostrou Isso é para mostrar a intensidade do olhar Perfeito? É um método da animação Para mostrar a intensidade do olhar De determinado personagem Olhos do Falcão Somente do Mihawk Que nem amarelo é Olha que curioso Os olhos do Mihawk também não são amarelos Na paleta de cor original Por incrível que pareça Tá bom? Então cuidado, galera Por exemplo Essas notícias que saiu agora De que o próximo arco do One Piece Pode ser o último Puta, fizeram um puta de um bait com isso daí Eu acho sacanagem É uma notícia que já foi dada, galera Cinco anos para acabar o One Piece Todo mundo já falou disso Debateu disso E a galera continuou caindo A Jump só colocou Que você deve reler Porque o One Piece Se aproxima do final Quando é o final? Pode ser daqui a 20 anos Tudo se aproxima do final Até a nossa vida Perfeito? Só que a galera transforma isso Em uma notícia Que o One Piece Está entrando no arco O final Duvido Duvido O One Piece deve ter No mínimo 6 a 8 anos aí De jornada ainda Só se o Oda Estragar as coisas E não contar toda a história Tá bom? Então cuidado com essas montagens Que vocês veem por aí Antes de acreditarem nele E tentar teorizar Em cima disso Sempre confira O que está No mangá Principalmente escrito Nele Tá bom? Agora vou pegar Que teve mais engajamento Que é do New Player Você acha que Doflamingo Em algum momento Pode entrar Para o bando Do Barba Negra Dependendo Das suas reais Motivações Tite poderia estar Atrás do Doff Por ele saber Sobre o tesouro Nacional De Mary Juaze Doflamingo Na tripulação Do Barba Negra É possível É possível Sim Ao contrário Por exemplo De Enel Já vou explicar Por que Mas Por que o Doflamingo Poderia entrar Para a tripulação Do Barba Negra Mesmo sendo Doflamingo Tendo aquele complexo De dragão celestial De nobre De querer Ser o último A sentar no trono Sobre uma pilha De cinzas Porque a tripulação Do Barba Negra Ninguém ali É fiel ao Barba Negra O próprio Shiryu Já deixou Deu uma dica ali Que se vacilar Ele derruba o Barba Negra Então eles não tem Fidelidade ao seu capitão Todos estão ali Por motivações Sombrias Que ainda não sabemos Quais são Eles seguem o Barba Negra Simplesmente Para ver o caos Doflamingo Na tripulação do Barba Negra É plausível É interessante Pode acontecer Sim Qual o problema disso? A volta De um vilão Que já foi derrotado Difícil o Oda Reintroduzir vilões Que já foram derrotados Na série Por que eu falei Que o Enel É um pouco complicado? Por conta do complexo De deus do Enel Eu não sei se o Enel Se submeteria A alguém Mas pode acontecer Essa ponto De ir atrás do Doff Por saber Sobre o tesouro Nacional de Merge Eu tenho quase certeza Que o Barba Negra Já deve ter um conceito Do que é esse tesouro Porque ele sabe de tudo Ele está Pensem o seguinte O Luffy tem os poneglyphs Os road poneglyphs É o mais próximo Do One Piece Nesse momento É o que a gente pensa O Barba Negra Certamente está Dois passos A frente Do Luffy Ele está sempre Um passo a frente De todo mundo Sempre Ele tem um conhecimento Muito curioso Muito interessante Que ainda não foi explorado Mas é assim Que o Barba Negra Cresce Como personagem Tá Bora lá Vou pegar aqui Do nosso grupo Também lá Do Zap De apoiador Do Robson Quem será o vilão Final do Opoio Ensamar Barba Negra Kong Shanks Zenel Ou outro Eu acho que tudo Se encaminha Para ensamar Ser o último vilão E o Barba Negra O último inimigo Que o Luffy enfrenta Antes de se tornar Rei dos piratas Tá Eu acho que deve haver Alguma grande união Para parar E ensamar E após isso O confronto final Entre o Luffy E o Barba Negra Eu acho que seria Esses dois assim Seria mais ou menos Nesta sequência Mas tudo vai acontecer Ao mesmo tempo Todos esses personagens Vão estar envolvidos Na grande guerra Ao mesmo tempo Talvez Kong Garp Akainu Shanks Se sobrar algum Dos imperadores Também Mas se eu fosse apostar Seria isso Ensamar E o confronto Após isso De Barba Negra E Luffy Seria legal né Vamos lá Bakugou Chavoso Perguntou o seguinte O sonho e a vontade De Zebek Era se tornar O rei do mundo E hoje sabemos Que realmente tem alguém Que pode ser considerado O rei do mundo Que é Insamar Poderia Insamar Na verdade ser O próprio Rox de Zebek O objetivo De Rox Lá em God Valley Era o antigo usuário Da Opio Opinomi Conseguir a cirurgia Perene Seria o motivo Pelo qual Garp e o Roger Se uniram E o Garp Não fala sobre isso Porque o Rox Teria conseguido Fazer a cirurgia Perene E se sentar No trono do mundo Eu tenho um pequeno problema De Insamar Se Rox De Zebek Eu não acredito Que seja Pra mim Insamar É alguém Que veio Do século Perdido Que data Daquele período Que sim Sofreu a cirurgia Perene E está vivo Há 800 anos Por isso O Gorosei Se curva pra ele Por isso Tem tanto respeito Porque É o primeiro rei Do governo mundial E até agora Continua sendo O último Rei Do governo mundial Durante todo Esse período A Rox Ser Insamar Fica um pouco estranho Porque navegou Com os Rox Ficou muito tempo No mar Causou muito Caos e destruição Vocês acham Que Insamar Deixaria seu trono Pra fazer isso? Não necessariamente Porque colocaram Uma recompensa Pela Opa Pelo limite 5 bilhões Por que ele não Refez isso agora? Essa jornada Pra conseguir a fruta Que o Lau conseguiu Então eu não acho Que seja o mesmo Personagem Eu acho muito legal Essa coisa Do Zebek Querer ser rei do mundo Porque você vê Que o conceito De querer ser rei Dos piratas Não existia Nessa época Roger pode ser Realmente considerado O primeiro e único Rei dos piratas Temos Joy Boy Que talvez tenha sido O primeiro rei pirata Da história Mas não literalmente Ficou só ali Que um cara Que dominou os mares E tudo mais E o Roger Foi quem Acabou com esse conceito Que nem foi ele Que criou Foram as pessoas O jornal Que nomeou ele Como rei dos piratas Muito legal Então não Eu acho que Zebek É um personagem Completamente Novo Que vai aparecer ainda Eu não acho Que o Oda Deixaria aquela silhueta Ali Somente menções Não Pro Garpo Falar que ele morreu Que ele desapareceu Tem alguma coisa Talvez relacionada E talvez relacionado Ao Barba Negra Vamos lá Rafael Oliveira Fez uma pergunta Bem curiosa Aqui Que é mais uma curiosidade E muita gente Talvez não sabe Mas o Zoro Tem uma frase De ataque Bem interessante Que eu até usei Em um vídeo Meu Das nove montanhas Aos oito mares Não há nada Que eu não possa Cortar Temos os quatro Blues Calm Belt As duas metades Da Grand Line Sete mares Qual seria O oitavo mar Poderia estar escondido E o que são As nove montanhas Bom, o oitavo mar Seria o mar de Skypiea O mar branco Ali fecharia o oitavo mar Essas nove montanhas Não são todas Apresentadas Nem nomeadas Talvez a única Que realmente Faça parte disso É o Red Line E a montanha Que dá acesso A Skypiea Quando o Luffy Chega Na Ilha do Céu Pelo Knop Upstreet Eles descobrem Que existe Uma outra forma De chegar Uma outra montanha Que o Ganfau Acaba nomeando Exatamente O Ganfau Fala Se não me engano No capítulo 238 Ele fala do High West Então deve ser Uma dessas nove montanhas A gente tem Algumas coisas Nomeadas na Red Line Precipícios Enfim Podem ser as montanhas Mas esse High West Indica que seja Uma montanha de acesso Um pico Ele diz que está A 10 mil metros Esse High West Parece ser Muito maior do que isso Então seria Uma forma de acessar A Skypiea Sem você necessariamente Precisar Pegar um Knop Upstreet As outras nove montanhas Talvez ainda não tenham sido Nomeadas Assim como o mapa De uma piece É um tanto quanto Confuso Maria Aliciane Gomes Fez uma pergunta Muito legal O que faz a Big Mom Ser um balão de ferro Será a haki Ou o corpo que vemos É um home E a verdadeira Big Mom Veste aquilo Como forma de armadura Eu ia fazer um vídeo Sobre isso Mas eu vou dar um spoiler Aqui pra vocês Eu acho que Big Mom Tem sim Um haki absurdo Absurdo Assim Ela faz até Uma proteção Ali meio que invisível Por isso que quando O quadro da Madre Carmel Quebrou Ela se quebrou Também Ela ficou vulnerável Perfeito Só que eu acho Que tem uma outra coisa Por trás Mesmo sem haki Big Mom É muito resistente Tá O que acontece Vamos falar da ciência Da pirobloína A pirobloína Como vocês sabem É o material Encontrado Em erupções vulcânicas Abaixo do mar E é Esse material Usado Para fazer O kairoseki Porque ele contém A essência do mar Perfeito Então com esse material Eles conseguem criar O kairoseki A pedra Do mar Só que Onde encontramos A pirobloína As nuvens De skypeia Que é o que mantém As nuvens Flutuando E quando vamos lá Para o upper yard O jardim superior Vemos Uma normalidade Em animais E em plantas Que cresceram Muito Por conta do excesso Da pirobloína O que eu estou achando Que é Big Mom Aos 6 anos Era gigantesca Era um monstro Seus pais humanos Normais Eu sempre acreditei Que a Big Mom Foi um projeto De gigantificação Do governo mundial Não confundam Com a do Caesar Do governo mundial A gente não viu Nenhum projeto De gigantificação E eles Entre aspas Pararam com esse projeto Por ser falho E eu sempre achei Que Big Mom Foi um desses projetos E a fúria De larica dela É a grande falha Da gigantificação Então a gente pega Lá no jardim superior De Skypiea Plantas E animais Que cresceram muito Por conta Do excesso Da pirobloína Pegamos A gigantificação E pegamos Big Mom Talvez a gigantificação Utilize A pirobloína Como um componente Para se tentar Transformar humanos Normais Em gigantes Então talvez Esse seja A grande sacada De Big Mom Ser tão resistente Sabemos que O Kairoze Nunca vimos Kairoze Ser quebrado Talvez seja Realmente indestrutível Talvez seja O mesmo conceito Para se criar Os poliglifes E pode ser Que isto seja A causa Da durabilidade Fora do comum Da Big Mom Vamos ser sinceros Aqui A gente tem Kaido Com a fruta Do dragão A gente tem Barba Branca Que tinha A fruta capaz De destruir o mundo A gente tem Shanks E a gente tem Big Mom Não vou colocar Barba Negre na jogada Mas você pega Barba Branca Poderoso Muito por conta Da sua fruta Perfeito? Temos Kaido A criatura mais forte Do mundo Temos o Ruivo Que tem um haki Absurdo Temos Big Mom Que é completamente Fora de curva Em relação A esses monstros É a mulher mais Poderosa Dos mares De One Piece Ela somente Nasceu daquele jeito Eu não acho Que seja Uma explicação Muito convincente Porque não temos Outros humanos Que nasceram Prodígios Assim como ela Poderosos E tudo mais Big Mom Com 6 anos Derrotou gigantes Galera Shanks derrotou Algum gigante Com 6 anos Barba Branca Não vemos isso Esses personagens Quando tinham Essa idade De 6 anos Eram completamente Normais A não ser Que o Kaido Já fosse um dragão Ali e comeu Alguma rito De algum modelo Humanoide Tá bom Então Big Mom Realmente é muito Fora de curva Ela tem muita força Muita durabilidade Desde cedo Por mais que a gente fale Que é Haki Com 6 anos Não se controla Haki Desse jeito Tá bom Então eu acho Que sim A pirobloína Aquela que afetou O jardim superior De Skypiea Que fez plantas Crescerem Que fez animais Crescerem Pode ter sido usado No processo De gigantificação Do governo mundial E Big Mom Foi um desses projetos E acabou sendo falho Por conta da sua larita Vou pegar uma doença aqui O Davi 7S Perguntou Se Odem e Rayleigh Por exemplo Que chegaram a última ilha E tiveram conhecimento Do poliglifo Que contava toda a história Do século perdido Por que eles não contaram Ao mundo Para assim derrubar O governo mundial Interessante Muita seria batida Aqui nessa pergunta Eu acho que primeiramente O reino antigo Não era tão bonzinho Quanto alguns acreditam Eu acho que a união Dos 20 reinos Para derrubar O reino antigo Foi porque eles realmente Estavam fazendo Alguma coisa ruim Talvez ao planeta Sabemos que o reino antigo Dominava tudo De um canto a outro Do mundo Desenvolveram As armas ancestrais E eu acho que talvez Eles estavam usurpando Os recursos naturais Da terra Pode ser um dos pontos Eu não acho que realmente Todos Todo mundo Que estava no reino antigo Fosse ruim Mas algumas pessoas Faziam isso Estavam de alguma forma Causando mal A terra Porque convenhamos 20 reinos Se unirem Para derrubar Um reino só É porque ele está fazendo Alguma coisa Muito errada Nem todos os 20 reinos São ruins Temos Arabasta Por exemplo Mas que depois Se arrependeu E pode ter rolado Alguma confusão Algum mal entendido Nesse ponto Com o próprio reino antigo Talvez as pessoas Pensavam que eles Estavam destruindo algo E na verdade não Estavam consertando Por que eles não contaram? Rayleigh Gilday Não contou o mundo Primeiro de tudo Eles são piratas Quem acreditaria Em piratas? Né? E o próprio Roger Disse que eles chegaram No momento errado Então eles seguiram A ordem do seu capitão Não era para eles Contarem nada Eles não poderiam Fazer nada Naquele período 20 anos A frente Talvez sim Mas não agora Naquele ponto Tá? Então o desenvolvimento Da trama Isso não adiantaria Nada eles contarem Você pega Por exemplo A passagem Do filme Stamped Que um dos tripulantes Do Roger Faz um Eternal Pose Que é um long pose Eterno Que sempre aponta Para a mesma ilha E ele fez Um pose De Lough Tale E o Roger Ficou bruto Ele não gostou Daquilo Ele pegou Aquele Eternal Pose E jogou no mar Porque ele queria Que quem viesse Descobrisse a história E tomasse uma decisão Sobre o que fazer Com isso E é por isso Que o Rayleigh disse Que talvez Se teria uma interpretação Diferente Da que eles tiveram Porque está subentendido Que algo aconteceu No século perdido Que talvez Nem tudo Sejam flores Sobre o reino antigo Eles vão ter que tomar Uma decisão Em algum ponto Como eles vão tomar Essa decisão Talvez Com a história De Joy Boy E Lady Tok Que devem ser O lado correto Da história Enquanto Insama Caso seja Um personagem Do século perdido É aquele Que fomentou Toda essa rebelião E a derrubada Do reino antigo Quem sabe O próprio Insama Não seja Uma pessoa Que viveu ali Naquele reino antigo E se juntou Aos 20 reinos Se rebelou Contra o seu reino Fomentando essa rebelião E derrubando eles Então o lado certo Da história Vai ser Joy Boy E Lady Tok Que a gente não ouviu Que Roger não ouviu Talvez Odei Não tenha escutado ainda Porque tudo seria explicado 20 anos No futuro Eu falo demais né galera Nossa senhora Galera acho que é Respondi bastante pergunta Eu falo muito Me desculpem Mas eu me empolgo Eu gosto de trocar ideias Sobre isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se a sua pergunta Não apareceu Não fica triste galera Não fica triste Manda aí uma hora Ela aparece É muito divertido Esse vídeo Esse engajamento Essa ideia Que a gente troca Espero que você tenha Se divertido Mesmo que por um breve Período Talvez engrandecido Seu conhecimento Ou ficado mais confuso Esse segundo ponto Eu gosto mais Quando as pessoas Ficam mais confusas Até os próximos vídeos Muito obrigado Por ter assistido Valeu e fui Tchau Tchau Obrigado.